Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Certo também, tinha uma intromissão perdosa que causou perdas, a não ser que era sua intenção matá-la? Era? Não era? Eu não importo de qualquer maneira. Sim, mas o inimigo veio a matar o inimigo. Com certeza, nós somente viemos matar o inimigo. Ela usava uma terrível arma mágica, bonecas que se moviam e lutavam por conta própria, podiam se mover e lutar, você sabia sobre elas? Sim, né? Mas, se você fosse um inimigo, não seria melhor ter mantido ela como um aliado? Se você é somente capaz de tal imprudência, a nuvem obscura pode cair sobre o futuro do Império também. Obrigado pela sua preocupação. Entretanto, eu irei destruir qualquer trevas que venha em nosso caminho. Você inclui. Eu estarei rezando. Rezando para que o Império não irá se tornar outra Ariadhod. Outra Ariadhod? O que você quer dizer? Ah, eu vou amar matar esse cara, velho. Eu devo partir agora? Adeus. Eu vou adorar matar esse cara. Sério. O Edelgard, você está aqui? Você está aqui? Até agora. Eu tenho um contato de confinamento. O Edelgard, é isso para você? Nós acabamos de receber algumas notícias verdadeiramente chocantes. É dito que Pilares de Luz desceram dos céus e desintegraram Ariadhod. Desintegraram? Como isso é possível? Foi Lorde Arundel? Por que ele iria fazer isso? Para esconder alguma coisa que ele fez? Lorde Arundel estava aqui. Então isso significa... Huberto me deu um relatório completo. Ah, desculpe. O que eu fiz foi o que eu fiz foi a mesma coisa. Ah, minhas desculpas. Eu, de todas as pessoas, devia ser capaz de controlar minha descompostura. Ei? Pilares de luz descenderam e explodiram, resultando na completa destruição da construção principal e do Muro Norte. Eu acredito que todas as pessoas chaves dentro da casa Roe, incluindo seu líder, foram mortos. E... Dos oficiais imperiais e homens que manteram em Ariadhod, um terço deles... foram perdidos. Não pode ser? Não pode ser? Ah... 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 Então essa é a carta-chave de meu tio. Ah... 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 E também é extremamente valioso que nós forçamos eles a mostrarem a sua mão. Huber, a investigação que você fez sobre a lenda de Ayleo, o Vale do Tormento, é provável que tomou local lá também. Sim, isso é a probabilidade alta. Vale do Tormento? A mesma coisa aconteceu no passado? Vale do Tormento? A Norte de Garg Mac, há um vale onde a terra está sempre em chamas. Uma vez os javelins... Ah, que eu saiba, javelins são tipo lanças de luz caindo do céu lá. Eles se penetraram na terra e colocaram a floresta em chamas, criando uma terra de tormento. Nós acreditamos que pudesse ter sido o trabalho da deusa, mas na verdade foi um ataque por aqueles que se esgueiram pelas trevas. Isso é isso. Isso resume tudo o que sabemos. Só que eu sei, mas todos os que morreram em Ayleo não terão morrido em vão. Mas, por isso, a informação é melhor que você pode ter sido a informação, né? Entretanto, seria bom controlar o fluir dessa informação. É verdade, nós devemos guardar isso de todos, o melhor que pudermos. Eu confio em você, professor. Ok. Bem. Então... E aí, eles têm uma arma mística. Tenho certeza que vocês escutaram sobre o que aconteceu em Ayleo. A igreja mostrou sua covardice por, indiscriminadamente, usar práticas proibidas para matar os residentes de lá. Suas vítimas incluíram membros da Casa Rho, o Exército Imperial e muitos, muitos mais. De acordo com a nossa investigação, o ataque proibido que destrua o Aryan Hothpot não pode ser usado de novo tão rapidamente. Ainda assim, nós não podemos atrasar mais nossos esforços. Nós devemos colocar um fim a tudo isso no fim do próximo mês. O líder de uma das facções imperiais já iniciou um ataque ao território Fraldarius, perdido por Rottrigue. Logo, todos os obstáculos, bloqueando o nosso caminho a Fraldarius, terão sido retirados. Um animal encurralado é muito mortal. Nós devemos mover rapidamente. Agora nós devemos marchar através de Taltian Plains. Depois disso, nós devemos destruir Fraldarius. Depois disso, nós devemos destruir o Reino de Hothpot. Agora, isso vai ser um fato. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Não, não. O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei. Eu não sei. Eu entendo que a confronto é inevitável. Eu não sei se todos não estão se desesperados. Tomar? Para causar menos sofrimento? Esse é o único caminho para o objetivo que nós queremos. Nós devemos continuar andando nele. Nós estamos andando pelo caminho para um amanhã melhor. Uma igreja empurralada? Hum, bem, conte-me fora de qualquer magia proibida que possa destruir uma cidade inteira. Se somente houvesse uma maneira mais fácil de conseguir informações, brasões e relíquias. Você é tão negativo como sempre, Linhart? Nós só temos uma ordem, ser vitoriosos. Nós vamos ganhar! Nós iremos vencer isso. Nós realmente iremos. Depois de tudo, se perdermos, será terrível para sempre. Ah, nem pensar. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Então, tudo bem. Tudo bem. Não podemos ganhar. Há muito a se preocupar, mas eu tenho certeza que tudo irá funcionar. Nós iremos vencer, não importa o que. Vamos salvar aqui. Bem. Vamos salvar aqui. Vamos ver o que a gente tem para fazer aqui, né? Eu não acho que tenha liberado qualquer... Suporte. Falta um pouco de suporte, então. Campo da Vingança. Campo da Vingança. Ah. Ok. 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 E aí? E aí? Hum... Tá, vamos... Eu tenho que pensar, por causa que... Não sei se vai dar tempo de grindar até a próxima luta. Talvez se eu jogar mais safe possa ser melhor. Eu meio que joguei muito para frente aquela última... Eu esparei muito o time e tudo mais. Então, é... Ué. Ué. Uh. Então, Arianroth caiu. Rodrigue. Eu juro que eu não deixarei sua morte ser em vão. Rodrigue. Eu juro que eu não deixarei sua morte ser em vão. Os nossos... Batedores retornaram. Parece que o exército imperial está marchando para a capital do reinado. Você tem certeza sobre isso, Dimitri? Como rei, você acha que é sábio interceptá-los por conta própria? Não se preocupe. Mesmo que eu morra, a linguagem sanguínea Bladed irá viver. Ele tem um filho? E o território do reinado nunca foi rico em recursos. Se o castelo cair sobre... Ahn... Nossa... Seed. Ahn... Então você cerca o castelo. Eu não vou lembrar, foda-se. Ahn... A nossa perca é inevitável. Eu vou levar meu exército para as planícies esperar pelo inimigo. Por favor, posicione suas forças para flanquear o exército imperial. Sim, dada a situação presente, usar as planícies como campo de batalha é uma escolha lógica. Claro. Eu não tenho objeções, entretanto... Eu não tenho interesse em nenhuma outra presa. Eu acredito com essa palavra. Mesmo que essa criança não tenha feito o seu papel. Ahn... Só primeiro... Talvez... Eu vou voltar para você, Mãe! O que você acha, Sra. Deddleguard? Eles irão se trancar dentro de Ferdiad? Eles vão tentar nos interceptar. Com certeza, Ferdiad não irá cair tão facilmente. Mesmo assim... Se fôssemos cortar sua linha de suprimentos com um grande exército, eventualmente iria cair. Faria muito mais sentido para eles apostar tudo numa vitória nas Planícias Taltin. As Planícias Taltin? Há 1,000 anos atrás, o rei da liberação e o rei do Seiros derrotou o Nemesis, o rei da liberação. Mesmo a Planícias Taltin, onde a tão chamada Seiros derrotou o Nemesis, o rei da liberação, numa vitória de virada há mais de mil anos atrás. E há 400 anos atrás, o herói Lug criou o reinado derrotando o Imperador, do tempo que ficava naquelas próprias Planícias. Seu objetivo deve ser recriar essa cena. Sim, eu acredito que sim. Mesmo que o Exército Imperial seja poderoso, se fôssemos comparar nossa força com o melhor do melhor dos Cavaleiros de Seiros, nós certamente estamos atrás. O Exército do Reino e a Casa Blader também são renomes para suas persistências incomparáveis. Então, se for, 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 se for. No campo de batalha pode ser assumido que seu único objetivo será derrotá-lo? Que? É, o Kubel. Não vou acreditar. Nunca Igor, por 뉴스, você está me dizendo pra ficar longe do campo de batalha? É, claro. O que lhe procurar é o brilho dos pecados. Mas você também, se for, eu não está me levando quem derrotá-lo. É bem, certo? E você deve saber que em momentos assim, eu absolutamente não posso recuar É claro, eu sei disso, e é por isso que eu irei... Não pedirei de novo para que você fique fora do campo de batalha A Imaculada, descendentes das 10 elites e outros extremamente assustadores inimigos nos esperam Mas com a ajuda de nossos amigos, nós temos a chance de derrotá-los Nós somos os únicos que podemos Dentro do nosso grupo, eu estou inclusa dentro daqueles que tem o tipo de força que precisamos para ganhar Eu absolutamente não irei me remover das linhas de frente Professor, você tem a mesma força também? Quer que você tenha descoberto isso ou não Claro, eu irei protegê-la Por favor, não se mate tentando me proteger Até o próprio final, nós iremos sobreviver a esse desafio juntos, entendido? Ok Bem Agora vai para o... é, ok Tá Vamos dar uma olhada Quem faz o aniversário? Hubert e Ferdinand Ah, não tem nada muito grande aqui Vamos dar uma olhada nas certificações C C tem muita coisa para tornar C também Veador Oteia Não é 100% ainda Para ela virar um Grimory 71 ainda Ah, tá A Burnie já conseguiu? Não Acho que ela já tinha virado um Bull Knight Ah, falta a Lancer e Riding, verdade A Lancer dela tem que estar no C Você já conseguiu esse? Só tem que dominar esse? Você Prendeu aqui Mercedes Mer... Tá, já está virando esse Annette Ela não dominou Você está aqui Você está no último lá Você está aqui Hum... 76 Falta o Riding dela, velho Ela está no A, mano Caralho, tá ligado? Bem, anyway Vamos explorar Como bem Sempre Vamos dar uma olhada Uh, temos suportes para ver Hubert com a Burnie E Caspar Com a Burnie Ok Possivelmente a gente vai ver isso aí No próximo vídeo Temos a Annette Vamos ver onde está todo mundo Aqui Annette e a Lizette A Lizette está ali embaixo Na casa dela A Torreia Fletcher Não tem ninguém na coisa Embaixo não Shumir Ingrid Petra Fernand Caspar Mercedes Burnie Mariana Mariana Sempre está ali Edelgard Manuela Hubert Linhart Quase como se eles estivessem No mesmo lugar de antes Tá ligado? A maioria pelo menos Bem, vamos dar uma... Né? Acho que ela estava dentro do quarto dela Não está Ah... Bem Procura por itens E aproveitar Mexer na estufa Harvest Ah... Ok Ok Ah... Ah... Ok Cultivar Pegasus Ok Opa Tá Não acho que a gente tem que Falar com ninguém Não tem nenhum evento do professor em si Dá uma olhada Comprar um Master Seal com a Ana Não tem nenhum item Por aqui Aparentemente não Eu tenho visto pelo menos Ou aqui tem Cabbage Cabbage Cara, o que Somente essas coisas Valeu Pera Ahá Tá escondidinho aqui um Ah tá Ah Temos uma quest Pra pegar Aqui Por que a música parou? Ah voltou É ué Isso aqui é Uma erva Maconha, velho Porra Uma erva pra acalmar Ah, mas é É muita Muita vergonha isso A escândida Poder Do O 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 Vem, cá está ela. Vamos já terminar a quest. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ouvir uma coisa aqui. Você tá vendo isso? Não sei. Legal. Se você pensa assim. Vamos lá. Ah! O que eu tô aumentando no machado? Eu já aprendi a classe. Agora que eu parei pra pensar, tipo... Mano, o que eu tô fazendo, velho? Meu Deus! O que eu tô fazendo, mano? Caralho, mano. Que isso? Bem, beleza. Vamos ver. Petra... Ok. A varia não tá sempre aqui, né, velho? Tipo, caralho. Vamos ver o que a Dorothea tem para falar junto com a Fletcher. Eu devia ter falado com... Ah, o lugar não tava ali mesmo. Fletcher? Não. Citizen. A Dorothea tem... Cadê a Fletcher? Ah, tá ali no canto. Ah, tá ali no canto. Hum. Opa. Opa. É... É... Vamos lá, vamos saber Nós devemos encontrar uma maneira de conquistar a capital real É impossível dizer no momento, por agora Se a gente conferir Ok Ah, tá Como é que não faz diferença falar, tá ligado? Tipo, eu já tô com todo mundo no máximo Praticamente Quem me importa, pelo menos Ah, bem Aquela coisa do lugar, pelo menos Elas eram as duas vaifas regentes, né Então, eu não sei Vamos ver o que elas tem pra falar Senso, hoje Nós mudamos a todo o seu trabalho E nos combates até o poder do feldir E nos obstante a ordem Até aqui Não é possível levar o plano de Galego Do tanto A verdade é que o plano de Galego Ela chegou, derrubar o plano de Galego Felticado, e o que o mundo me��ou E o que o poteu Aquele momento Estou pronto para tudo, irei fazer o que eu posso, eu não tenho certeza se eu estou pronto a tempo, eu estou pronto para tudo, ok. Ok. Bem, eu tenho que, eu tenho que ser, tá, como que eu vou separar, eu só tenho esses dois eventos, né. Vamos ver no próximo vídeo eles, melhor. Bem, eu vou tapar o vídeo por aqui, galera, se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação, comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você gostou para poder estar aí melhor para os próximos e se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações para terminar de YouTube. Lembrando, na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.